Embora um sonho com uma pessoa morta pode ser um sonho de bastante medo, não necessariamente esse sonho pode ser algo muito negativo. Isso pode significar que o inconsciente da pessoa está tentando avisar a pessoa sobre algumas coisas que estão acontecendo, algumas mudanças. Esse é um período na vida da pessoa que novas possibilidades estão prestes a acontecer, podem ser algumas oportunidades. Entretanto, esse tipo de sonho pode ter um lado negativo. Em geral, eles podem estar associados a alguma perda da pessoa, podem estar associados também a perda de poder, logo não necessariamente ter relação com eventos do cotidiano. Os sonhos envolvendo pessoas desconhecidas mortas é um indicativo de que a pessoa está cuidando do progresso de sua vida. Assim, a vida da pessoa está sendo muito bem guiada em sua própria jornada de vida. Portanto, o inconsciente da pessoa está tentando avisar a pessoa sobre o que a pessoa está resolvendo nessa vida. Sonhar com a morte de alguma pessoa conhecida pode ser um sonho positivo. O inconsciente da pessoa está avisando sobre algum presságio na vida da pessoa. É bom a pessoa ficar atenta ou atenta, ouvir a sua intuição por esses dias. Os alertas trazidos por esse sonho podem ser vários tipos de alerta. Pode até mesmo estar ligado a alguma coisa que está se encerrando na vida da pessoa. Provavelmente o sofrimento que a pessoa já vem tendo. Um sofrimento no âmbito de relacionamento. Ou até mesmo um sofrimento para dinheiro. É quando as coisas começam a melhorar na vida da pessoa. Algumas portas começam a abrir na vida da pessoa. Quando finalmente as coisas começam a melhorar. Curta, compartilhe e se inscreva. Se ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e se inscreva.